Música 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 Oi e aí pessoal, daqui é o Matines para mais um vídeo E antes de mais pessoal quero vos desejar um grande ano novo Ok pessoal, espero que Tudo o que vocês pedem Ou digamos Que peçam, digamos assim Para 2017 se realizem Bem pessoal, hoje aqui no LoL vamos estar a jogar Siege Se eu já joguei não me lembro, ok Mas pão, deixa eu ver como é que corre isto WTF Esta merda Isto é o que meu É que eu não sei o que é isto meu, sinceramente Ah, mas aquilo deve ser bom Né? Super Música 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 Se diz assim. E assim? Por que você está fazendo isso? Dormir direitos. Mas, peraí para a Khw situar né? Porque eu não faço isso a dizer... É um problema que eu tenho... Eu não consegui descrever, Joss. Um problema é muito difícil de ser. Pode ser o pessoal ao meio do isto. Um Sumeram foi desculpado. Um Sumeram foi reconhecido. Primeiro, amei-o. Um endereço foi escravo. E um homem foi escravo. E um homem foi escravo. Caraca, acho que este cavolo está a precisar para foder. E o que vai daqui também? Um inimigo foi escravo. Toma. Caraças, o que é isto? Que grande tiro? O que é isso? O que é isso? Isto é o que, meu? Vinha à torre, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui o tempo? Não sei, se calhar. Minha vida já se escutou. Minha vida já se escutou. Escutou-se o tempo. Ai, mas isso é muito fixe meu. Agora vai bater outra vez. O que é isso? Chega aqui e acabou-se. A mente focada pode se escutar através de estes. Se eu percebo alguma coisa deste jogo. Se eu percebo alguma coisa deste jogo. Se eu percebo alguma coisa deste jogo. Você não jogou ninguém? Não sei qual é que é o objetivo de entrar e sair. O que é que faz aqui? Foda-se! Que puta! O que é que faz aqui foi destruído. Foda-se! 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 É isso mesmo. Foda-se! 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 Eu estou a ficar ranhoso outra vez. Rano e já estou a chorar. Oh jesus mano, essa é a coisa da minha história. Que é isto pá? Um parquinho meteorito? Ok, então. Vamos para isto pá, estamos a brincar. Ok. Brincar com a tropa. Oh jesus. Oh jesus. Onyx Martinez. O que é isto pá? Eu te f***. Toma. Só para a mera das manias. F***-se. Ai, o que é isto pá? What the f***? Não deixe a sua presença. Nunca me espera. Oh jesus. Oh jesus. Oh jesus. Sai daqui, cara. Oh jesus. Ah, estou foco. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,